Achei que fosse fácil o amor Gota que chuveira, amor, vou olhar você Juro eu quero te tocar Em seu corpo deslizar, amor, te ter Chove quando você some, chove amor Quando se esconde, chove só de te querer Chove, chove de você Chove quando você some, chove amor Quando se esconde, chove só de te querer Chove, chove de você Achei que fosse fácil o amor Mas foi difícil achar você Faltou só um pouquinho dor Pra aquele beijo acontecer E sem motivo quer me achar Olha pro céu que eu vou calar Em cada gota que chuveira, amor, vou olhar você Juro eu quero te tocar Em seu corpo deslizar, amor, te ter Chove quando você some, chove amor Quando se esconde, chove só de te querer Chove, chove, chove de você Chove quando você some, chove amor Quando se esconde, chove amor Quando se esconde, chove só de te querer Chove, chove de você Chove quando você some, chove amor Quando se esconde, chove só de te querer Chove, chove de você Chove, chove de você Chove, chove de você Chove, chove de você Yeah, 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 yeah Chove, chove de você Chove, chove de você